E de lar, sempre construindo com você! Grute Forte Fortaleza 20kg, só 21,50 à vista. Latex Alfa Sato 18 litros, só 51,99 à vista. Válvula de descarga Astra, só 71,90 à vista. Tá muito barato! Também parcelamos em até 48 vezes os cartões Mastercard e Visa. E de lar, sempre construindo com você! Olha as lojas em toda baixada!